Oi. Oi. Eu acho que a mente da gente se machuca, assim como a gente cai, se machuca, tem que botar um gesso. A mente da gente também. Obviamente que não tem um gesso, mas tem a terapia. Eu comecei a ir na terapia e vi que realmente é importante. O problema que eu acho é que poucas pessoas vão atrás porque os psicólogos não se divulgam muito. Mas eu entendo, os psicólogos não podem ser como eu, como o humorista que fica no Instagram, no Story, fazendo divulgação. Não pode ter lá no Story do psicólogo dizendo Papai te comia? Arrasta o dedo pra cima que eu te ajudo. As pessoas podem se chocar com isso um pouco, sabe? Titio dava um boa noite estranho? Vem com a gente. E aí... Eu achei um psicólogo, fui, e o psicólogo me diagnosticou, ele disse que eu tinha dificuldades em dizer não para as pessoas. E aí ele perguntou se eu concordava e... Eu me vi num dilema. Eu realmente tenho dificuldades em dizer não para as pessoas. Tanto é que quando eu era mais novo eu tinha um cachorro e o cachorro me odiava. Eu prometia a mim mesmo que nunca mais eu ia dividir uma residência com um cachorro. Agora tem um cachorro morando lá em casa. Oito anos, já veio usado. Pretinha é o nome. Parece que a gente pegou no ALX. O que aconteceu basicamente foi o seguinte. Eu moro com alguns humoristas, um deles é o Luca Mendes. E o Luca, a Pretinha, veio para o bar dele. Que é o seguinte, a Pretinha morava com a mãe dele no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Moravam só as duas. Sendo que aí a mãe do Luca teve câncer e veio a falecer. E aí o Luca foi lá enterrar a mãe dele e trouxe a Pretinha de volta para morar com a gente. Assim que ele chegou lá em casa com ela, eu questionei ele. Eu disse, Luca, me diz uma coisa. Se a Pretinha tivesse morrido, tua mãe ia estar morando com a gente? Esse é um questionamento válido a ser feito. Pelo menos ela não ia ficar cheirando o cu das minhas visitas. É muito difícil para mim dizer não para as pessoas. Eu me imito em algumas coisas por causa disso. E mais difícil para mim ainda é dizer não para alguém durante o sexo, sabe? Alguém segurando o meu pau. Eu tenho medo do que eu possa... Estou aqui, a pessoa diz, não, pessoa, quebrou o pescoço do meu pau. E aí? O que é que eu vou fazer agora com o pau com o pescoço quebrado? Tem que colocar um colar cervical no meu pau. Essa menina virou para mim e disse, Rodrigo, eu estou aprendendo umas coisas e eu queria saber se eu podia fazer com você. Eu disse, o que é? Ela disse, não, é para testar umas coisas. Eu disse, mas tu já testou em rato? Ela disse, não, tem que ser ser humano. Eu disse, mas o que é que é? Ela disse, não, é uma massagem tântrica. Eu disse, eu acho que eu já vi isso alguma coisa na internet. Ela fez, não, você vai adorar. Posso experimentar em você? Eu disse, ah, estou pelos portes. Beleza. Ela abriu a bolsa dela, puxou um potezinho de dentro. Ela disse, o que é que é isso? Ela disse, um creme. Eu disse, já não quero. Ela fez, por quê? Eu disse, eu tenho meus traumas. Eu não gosto de misturar essas coisas. Eu não sei se meu pai alérgico tem glúten aí. Eu não sei o que é que pode acontecer. E eu acho que não tem que ter nada assim em produtos durante o sexo para mim. Eu sou um pouco... Eu tenho meus traumas. Na minha adolescência, uma menina me convenceu, leite condensado. E foi minha primeira ogia. Eu, ela e as formigas. Então, eu tenho meus cuidados. Já teve uma menina com calcinha comestível. Eu disse, antes de me comer, tenho que comer a calcinha. Comi a calcinha, passei mal, não comi ela. E aí, eu não vou no hospital. Não vou. Não vou chegar no hospital. O médico perguntava, está passando mal? Estou. Comer o quê? Calcinha tutti-frutti? Não vou dizer. Não sei nem se a Unimed cobre. Então, a menina me convenceu a utilizar o creme. Eu disse, está bom. Ela falou que era um creme especializado. Eu disse, nem existe creme papal. Mas tudo bem. Estava pelo esporte. Ela abriu o creme e ela começou a passar. Eu não sei qual a melhor palavra para utilizar do que é essa. Para descrever o que aconteceu. O meu pau ficou cremoso. Que é o que o creme faz. E aí, ela começou o processo, a qual ela estava em processo também de aprendizado. E ela começou a... Eu disse, querida... Não é porque sai líquido que é uma torneira. Por que você está girando a cabeça do meu pau? O que é que está acontecendo aí? Ela disse, não é assim. Você tem que se concentrar. Fecha os olhos e se concentra. Eu disse, é punheta ou hipnose? Eu disse, não. Porque... Porque se você falar bem dormido ou bem dormido, o meu pau desce. Ela disse, Rodrigo, você tem que se concentrar. Eu disse, não. Estou pelo esporte. Vou me concentrar. Fechei os olhos. E aí, ela se empolgou. Quando eu fechei os olhos, ela começou... Se essa menina vai botar fogo no meu pau. Se essa menina não é escoteira... Ela não quer transar, ela quer comer marshmallow. Olha os problemas que eu estou arrumando na minha vida. E aí, ela girava muito. Girava, 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 girava. E aí, começou a ficar bom. Bom que eu me preocupei. Disse, como é que pode? Essa menina bate punheta em mim melhor do que eu. E eu estou treinando tem um tempão. Sendo que eu lembrei que ela estava aprendendo. E aí, preocupação, batia a hora toda. Não resistiu. Disse, querida, me diz uma coisa. Você está girando muito aí. Eu queria só... A título de dúvida, assim. Se você desrosquear a cabeça do meu pau, você vai saber botar de volta? Porque se tu me perde a tampa do meu pau, eu vou ficar muito chateado com a tia. Eu não sei o que eu vou fazer com um pau destampado por aí. Manhã, perdi a tampa da Tapaué e ficava chateada? Não sei nem se um pau destampado guarda-micha. Não, é muito problema. E aí, eu vou rosquear o quê na cabeça do meu pau? Putar uma lâmpada? Não vou nem mais gozar, vou ter uma ideia. Não, não vai... Não tem nem sentido. Não. Não vai... Aplausos. Obrigada.